Olá meus amigos, Thiago Gomes Fotografia na área E hoje o vídeo é um desafio super interessante Eu vou ser fotografado, por quem? Por minha mãe, Mary Lucy Mary Lucy E aí, como é que você está sentindo? Muita ansiedade para que você saiba? É, eu aceitei o desafio Vamos ver se o que eu consegui fazer vai ficar aos pés do trabalho dele Muito bom, né? Então vamos lá, vamos ver o que vocês vão achar do resultado final Vamos lá? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Bom, vamos lá 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 Vamos lá